Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o caminho E esse é o quadro, o momento de espiritualidade, aprendendo com o Mestre Jesus Meus amados irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre o Evangelho de hoje, desta quarta-feira O Evangelho de hoje, desta quarta-feira, é o Evangelho que é extraído do evangelista São Marcos, capítulo 6, versículo 1 ao 6 No Evangelho de hoje, no versículo 4, Jesus diz assim Nenhum profeta é bem-recebido na sua própria pátria E ali diz o evangelista que Jesus não pôde fazer alguns milagres, não pôde fazer nenhum milagre Porque as pessoas não criam em Jesus Então, quantas vezes você já não ouviu o ditado popular que diz Santo de casa não faz milagre Então, esta expressão, santo de casa não faz milagre É aquilo que Jesus quis dizer quando um profeta não é bem-recebido em sua casa Eu acredito que você, talvez, já tenha presenciado na sua paróquia, na sua comunidade Quando vocês vão fazer algum evento, um encontro ou um encontrão E de repente você anuncia que os pregadores que vão pregar naquele encontro São pessoas dali, da comunidade, pessoas do seu dia-a-dia Pessoas do dia-a-dia da paróquia E geralmente você percebe que a quantidade de pessoas que se apresentam para o encontro É bem pequena Diferentemente de quando você chama um pregador de fora Então, diferentemente é quando a gente chama um pregador de fora Que vem de outra cidade E principalmente se esse pregador é famoso Aí a gente usa aquela expressão A casa ficou cheia É casa cheia quando um pregador é de fora Meus amados irmãos, por que as pessoas não quiseram ouvir Jesus E até criticaram Jesus? Porque as pessoas conheciam quem era Jesus Por isso disseram, não é ele o filho de Maria? O carpinteiro? Seu pai não é José? Seus irmãos não convivem aqui conosco? Tiago, Simão, Judas Não são eles? Suas irmãs não moram aqui conosco? Ou seja, meu irmão Quando as pessoas nos conhecem As pessoas começam a fazer um pré-julgamento A respeito da nossa vida Veja que Jesus não tinha pecado E não foi bem aceito na sua casa Imagina eu e você Imaginemos nós Nós que somos falhos, que somos pecadores Nós que muitas vezes Até damos algum contra-testemunho Imagina eu e você Quando as pessoas que vão estar no encontro Para ouvir as pregações São pessoas que te conhecem a fundo São pessoas da tua família São pessoas da tua casa E sabe das tuas fraquezas Muitas vezes já viu você caindo Já sabe até mesmo qual é o pecado Que você já cometeu Às vezes até pecado público Eu te pergunto Como nós podemos lidar com isso? Irmãos, nós conseguiremos lidar com essa questão Se nós olharmos para aquele evangelho Onde Jesus cura os dez leprosos Ou seja, aqueles dez leprosos Ele nos ensina muito Primeiro, eles estavam no mesmo barco Todos eles eram leprosos Todos eles sofriam da mesma doença Ou seja, todos nós sofremos com o pecado Eu, você que me escuta E qualquer pessoa Então quando nós olhamos para os outros Com um olhar de superioridade Ou até mesmo olhando para a doença A enfermidade que o outro tem Que é o pecado E nós não percebemos que nós também somos Um dos dez leprosos E somos pecadores E sofremos da mesma enfermidade Que aqueles leprosos sofriam Somente assim nós iremos compreender Quão grande é o mistério E a dádiva de Deus Falar conosco Por meio de alguém que é semelhante a nós Pecador Lembremos nós que a palavra Não é minha, não é sua A palavra é de Jesus Agora lógico Nós não devemos ter uma vida relaxada Viver no pecado E ainda ter a ousadia de dizer Faça o que eu digo Mas não faça o que eu faço Não é isso Não se trata disso Se trata de humildade Eu hoje louvo a Deus Porque na minha comunidade A comunidade de Aliança Sal e Luz Eu conheci pessoas Que eu posso dizer para eles Que eles são Os dez leprosos No meio do qual Eu estou incluso E nós sofremos da mesma enfermidade Mas juntos Nós estamos caminhando Caminhando e caminhando Com a certeza De que aquele que curou os dez leprosos Pode nos curar E no fim No fim da caminhada Nós iremos perceber Como aqueles dez leprosos Perceberam Olhando um para o outro E disseram Olha Eu não vejo mais lepra em você E um leproso Dizia Eu também não vejo mais lepra em você Você está curado E assim aqueles dez leprosos Começaram um olhar para o outro E perceber que eles estavam curados Agora é necessário nós tomarmos a atitude Daquele qual Único E somente ele tomou A atitude de se jogar aos pés de Jesus E dizer Senhor Eu te louvo Eu te agradeço Eu te bendigo Porque Eu era impuro E tu me purificastes Deus abençoe você Fica na paz E o evangelho de hoje Traz essa mensagem para nós Santo de casa Não faz milagre Para aqueles Que não tem a humildade De ouvir Os santos de casa E perceber Que somos leprosos sim Um como os outros são Mas nós podemos aprender de Deus Porque é Deus que nos fala Deus abençoe você Fica na paz Não se esquece Dá uma curtida no vídeo Se inscreva no canal Se você não é inscrito ainda E o evangelho de hoje Fala sobre os irmãos de Jesus Aqui embaixo na descrição Tem um vídeo Que fala sobre isso Maria teve outros filhos Fica na paz E até o próximo vídeo